Tá na hora de saber o que os principais veículos de comunicação do Brasil e do mundo noticiaram sobre os Estados Unidos. Eu sou a Marcela Lima, jornalista, e esse é o Boletim Leão Group Resumo da Semana. O presidente Joe Biden anunciou essa semana que irá destinar centenas de bilhões de dólares em medidas de combate às mudanças climáticas. Os recursos serão usados para apoiar a energia limpa, carros elétricos e novas defesas contra condições meteorológicas extremas. As novas medidas deverão gerar milhões de empregos e fomentar o crescimento econômico. Segundo funcionários da Casa Branca, o presidente está confiante que o Congresso aprova o projeto. E por falar em clima, o aumento da temperatura tem causado sérios problemas à saúde e ao desempenho dos trabalhadores nos Estados Unidos. E isso, de acordo com estudos recentes, tem causado impacto na economia americana. Segundo um centro de pesquisas com sede em Washington, o país perde por ano cerca de 100 bilhões de dólares devido à queda de produtividade causada pelo calor extremo. Caso não sejam tomadas medidas efetivas para conter o aquecimento global, essa conta será ainda mais cara. A previsão, segundo o estudo, é de que as perdas nos Estados Unidos poderão chegar a 200 bilhões de dólares em 2030. Um comitê independente da agência reguladora americana FDA recomendou que o imunizante da Pfizer seja aplicado em crianças de 5 a 11 anos de idade. O parecer foi dado por especialistas poucos dias depois de ser anunciado que a eficácia da vacina contra a covid em crianças é de 90,7%. A expectativa é que essa recomendação seja o primeiro passo para começar a vacinação dessa faixa etária. Estima-se que cerca de 28 milhões de crianças recebam a dose. O escritório oficial de estatísticas do Departamento do Comércio divulgou essa semana que o PIB, Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, cresceu 2% no terceiro trimestre. Um número bem abaixo do segundo trimestre, quando foi registrado um crescimento de 6,7%. Segundo o Departamento do Comércio, essa desaceleração aconteceu porque o consumidor está gastando menos. E isso, por sua vez, está acontecendo por conta dos casos de covid que ressurgiram e acabaram provocando novas restrições e o adiamento da reabertura de alguns estabelecimentos pelo país. Vamos fechar esse boletim com uma boa, ou melhor, com uma ótima notícia? A Embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil vão voltar a emitir todos os tipos de vistos assim que o país suspender por completo as restrições para a entrada de estrangeiros totalmente vacinados. No Recife, inclusive, já tem até data para os atendimentos começarem. Eles serão retomados no próximo dia 8. Eu nem preciso tirar porque o meu visto americano está em dia. Só está faltando mesmo. É um detalhe, né? Uma passagem pra lá. Por hoje é só, gente. Se você curtiu, deixa seu like, comenta e compartilha esse conteúdo. Eu vejo vocês na semana que vem, no próximo boletim. Tchau, tchau!